Tem 20 processos 48.500, 18.99, 2.011, 34. Recurso administrativo interposto pela Euros 2, Energia Renováveis SA, em face do despacho 1.441 de 2014, emitido pela SFG, que resolveu não liberar como aptas a operação as unidades geradoras 1 a 15 do agente. Diretor relator, doutor José Jorosa, informe que há pedido de sustentação oral. Em 25 de agosto de 2010, a Euros 2 teve sua energia comercializada no segundo leilão de energia de reserva, o leilão número 5 de 2010, com início de suprimento previsto para 1º de setembro de 2013. Em 18 do 4, por meio da portaria 256 do MME, foi autorizado a Euros Energias Renováveis e estabelecer-se como produtor independente para implantar e explorar a usina Euros 2, com 17 unidades de 1.764 kW, no total de 29.988 MW, de capacidade instalada e 15.2 MW, média de garantia física. O acesso ao sistema de transmissão será realizado através da instalação de interesse exclusivo da central de geração para conexão compartilhada na subestação João Câmara 3. Em 3 de junho de 2011, a recorrente solicitou a alteração de características técnicas da usina, encaminhando par da documentação necessária à instrução do correspondente processo, posteriormente cumprimentada até 16 de janeiro de 2014. Em junho de 2011, o despacho 2421 registrou a alteração da razão social da empresa Euros 2, Energias Renováveis, para Euros 2, Energias Renováveis, SA, titular da EOL Euros 2. A resolução autorizativa 3.090, de setembro de 2013, alterou a portaria MME 256 de 11, estabelecendo as datas de entrada e operação comercial das unidades geradoras entre 13 do 7 de 13, da primeira unidade, e 1 do 8 de 13, a última unidade. Em 11 de março de 2014, a ESCG, com base na Notatec 74, encaminhou à MME a solicitação de alteração de características técnicas da EOL Euros 2, mediando modificação da quantidade e modelo de localização das unidades geradoras, com reduzido acréscimo de potência instalada do parque. Em 24 de março de 2014, a Euros 2, protocolou solicitação de reconhecimento de que as unidades geradoras da EOL Euros 2 estariam aptas a entrar em operação comercial, encaminhando documentação exigida do checklist constante no despacho de 2117, posteriormente incorporado pela resolução 583, de outubro de 2013. Em maio de 2014, nos termos da Notatec 29, a ESCG efetou análise quanto ao atendimento dos requisitos da EOL Euros 2 a ser considerada apta a entrar em operação. E, por meio do despacho de 1441, de maio de 2014, a ESCG decidiu não reconhecer como aptas a operação comercial as unidades 1 a 15, no total de 30 MW da EOL Euros 2. Em maio de 2014, a recorrente interpôs recursos administrativos com vista à reconsideração nos termos do despacho de 1441. Em 17 de junho de 2014, a ESCG, em juízo de reconsideração, reconheceu e negou o provimento do recurso, mantendo na alterada decisão do despacho de 1441. No sorteio público realizado em junho de 2014, o processo foi a mim distribuído para análise do recurso. Em 10 de julho, em reunião com o relator, a recorrente apresentou o memorial em que afirma os termos do pleito e requer a apreciação conjunto do recurso fácil ao despacho de 1441, nos autos do presente processo, e o recurso interposto fácil ao despacho de 1636, nos autos do processo de 1898, que trata o pedido similar da EOL Renascença 5. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Flávio Ribeiro Betega, representante da EURUS 2 Energias Renováveis SA. Senhores diretores, eu vou pedir licença para endereçar de forma conjunta, se não houver objeção, o caso dos dois parques, EURUS e Renascença, que são os feitos 20 e 21, já que as situações são semelhantes. Eu julgo que os 10 minutos são mais do que o suficiente, porque a questão não é complexa, mas, caso não seja, eu pediria a tolerância da presidência da reunião. Então, conforme se extrai aí do relatório, se trata do reconhecimento da condição de apto para a geração comercial desses dois parques eólicos, situação que esbarrou na objeção da superintendência, motivada exclusivamente por um aspecto formal, que é a ausência de alteração por hora da resolução autorizativa por parte do MME, à luz da modificação das características técnicas que foi solicitada pelo empreendedor lá no ano de 2011, com ampla antecedência e de forma absolutamente previdente. Na convicção dos empreendedores, em homenagem à segurança jurídica, à tutela da confiança e da boa-fé, é imperativo que haja reforma desse entendimento, de maneira que o empreendedor não possa ser penalizado por eventual inércia da administração. E aqui não se trata de adjetivar ou subjetivar, é simplesmente a constatação de um fato que fala por si. Aqui uns dados para contextualizar o pedido, essas outorgas remontam a 2010, o pedido foi deduzido, como apontou o eminente relator, ainda em junho de 2011, de fato poderia ter havido naquela ocasião alguma incompletude documental, mas o pedido foi reiterado em setembro de 2012, já com toda a documentação completa, foi instruído na ocasião com base na resolução vigente, a 391-2009, era um pedido simples, na verdade não há qualquer alteração de garantia física, simplesmente se trata da alteração do modelo do aerogerador, vestas e da consequente alteração de número, não há grande repercussão sistêmica dessa alteração, e apesar dessa antecedência, o fato é que na sequência o pedido acabou não sendo apreciado pela superintendência, no ínterim houve a edição da nova resolução, a 583, salvo engano, e a superintendência aí formulou exigências adicionais de atendimento de documentos que foram atendidas a seu tempo, mas com isso houve um consumo excessivo de prazo para que houvesse essa deliberação, de forma que a despeito do reconhecimento por meio das notas técnicas que diziam respeito à alteração das características técnicas, que não havia impeditivo, houve esse reconhecimento no início, no primeiro trimestre desse ano, por parte da SGH, o fato é que até agora não temos o pronunciamento do MME. No ínterim, as centrais ficaram prontas, exatamente de acordo com a configuração que havia sido anunciada pelo empreendedor lá nos idos de 2011, e o reconhecimento da situação operacional, da situação de hábito, esbarrou nessa restrição de natureza formal, como disse. Aqui eu peço licença para detalhar a dinâmica do processo do reconhecimento, que se seguiu, foi deduzido imediatamente após o reconhecimento pela superintendência de concessões, da regularidade daquilo que se pretendia fazer em termos de alteração de características técnicas, porque naquela altura, efetivamente, o empreendimento já estava implantado, de acordo com esta configuração, mas volto a dizer, esbarrou nesse óbice de natureza formal. A questão agora adquire um aspecto mais crítico, porque em 31 de agosto nós vamos começar a completar um ano do prazo de início de fornecimento, de acordo com o que consta nos SERS, que são titulares esses dois parques. A partir daí, se não houver o reconhecimento dessa situação de aptidão, que é efetivamente o Estado, de fato, é o que ocorre, o empreendedor se sujeita a sanções extremamente gravosas. Evidentemente, além aqui do desvio negativo de geração, que já se verifica, e também há eventuais sanções administrativas, inclusive a perspectiva, pelo menos em tese, de rescisão dos SERS, o que causaria um prejuízo inestimável. Confia-se que não se chegará a tanto, já que o empreendedor cumpriu a parte que lhe tocava. A título de fundamento, sob o aspecto jurídico, eu peço licença para anotar que essa mudança de característica técnica, que está na origem lá, que é o pano de fundo desta dificuldade em reconhecer a situação de apto, deve ser reconhecida como direito subjetivo do empreendedor, estava inclusive prevista no edital do leilão de outorga. No caso concreto, não há qualquer indício de falta de diligência do empreendedor. De fato, o que motivou um tempo adicional na análise desse pleito foi a edição de uma norma superveniente, que foi a resolução 546, a que me referi há pouco, que inclusive não deveria ser aplicada ao caso concreto, já que em função da aplicação do regulamento no tempo, este empreendedor tinha um direito de ver seu pleito apreciado com base na regulação anterior, há precedente aqui em que a procuradoria, doutora procuradoria, reconhece dessa situação e eu menciono os processos 5553, 5557 e 5613, por analogia. Então, em função desse substrato de fato e da incidência a ele, de princípios que são reiteradamente prestigiados aqui nessa agência, abram parênteses para fazer uma homenagem a Anel e a sua preocupação permanente em emitir sinais regulatórios de tutela e reforço da segurança jurídica, é que se confia que vai se remover este óbice, já que não há situação onus ou dever, não há situação imputável ao empreendedor, simplesmente se trata de um fato da administração que impede que o checklist anexo à resolução seja observado aí na sua integralidade. Há precedentes favoráveis, inclusive se conectando na mesma ICG, relatados tanto pelo doutor jurosa quanto pelo doutor André Pepitoni, menciono ali o 2099, 2100, processos da WV Energia, o 5546 e o 5555, que são esses processos da Costa Branca e da Pedra Preta, e por fim o 6005, relatado pelo eminente doutor André, em que o interessado é Taíba, Andorim, inclusive o diretor se valeu ali de linguagem enfática nesse voto ao dizer que não era possível imputar o empreendedor, é uma situação extremamente gravosa, pelo qual ele não, não, efetivamente não concorreu com responsabilidade, quer por atos aí, quer por omissões culposas. Apenas uma palavra extra-altos, esses são os primeiros 60 mega da Atlântica, é um empreendedor cujo nome está começando a se fazer conhecido, a Atlântica tem hoje 470 mega contratados de energia eólica e 10 mega de uma PCH, ela é composta por empreendedores que são investidores em setor de infraestrutura e que migraram a partir desses parques para o setor elétrico, a Actis, que é um fundo estrangeiro, uma empresa espanhola chamada Servinoga e uma brasileira chama Patac, que tem participações em terminais portuários e parques nacionais, são concessionários de outros setores, acreditam no setor elétrico e confiam que as instituições do setor elétrico que são funcionais não lhes faltarão aí nesse momento de início das operações e de maturidade aí dos seus investimentos. Por isso é que se confia e se pede o provimento do recurso para que se reconheça a situação de hábito desses dois parques, afastando a perspectiva de danos que são extremamente gravosos a ponto de se tornarem irreparáveis. novamente enfatizo aqui a antecedência com que esses empreendedores se moveram de forma absolutamente transparente, não se trata aqui de um pedido cautelar porque a diferença do que aconteceu em outras situações, porque o processo efetivamente está maduro para ser decidido em caráter definitivo e como consequência desse provimento afastar as exigências formais que constam do checklist, que é a questão da formalização lá da alteração das características técnicas, processo que foi vencido na ANEL, mas que pende lá do provimento do MME e uma segunda, mas que a própria superintendência reconhece como associada à primeira, que é o pronunciamento definitivo do INES em termos do parecer de acesso, mas que está apenas na dependência, estaria apenas na dependência do provimento formal aí do pronunciamento da MME, alterando a resolução para refletir aquilo que já foi aprovado pela ANEL. Muito obrigado, senhores. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 20 e 21, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trato-se de recurso administrativo interposto em face ao despacho 1441, pelo qual a SFG decidiu não liberar como hábito a operação comercial as unidades geradoras EOL Euros 2, de titularidade da Euros 2 Energias Renováveis. A essa altura, vale citar que a recorrente preguiou a apreciação do presente recurso em conjunto com aquele que ataca o despacho da SFG 1636, que não reconheceu como hábito a operação comercial as unidades geradoras EOL Renascença 5. Na verdade, eu devia ter pedido para chamar os dois itens, que são similares, aliás, praticamente iguais. Só a diferença de um ter um pedido que foi em março e a outra em abril. A diferença reside basicamente aí. Entendo que, do ponto de vista processual, é mais apropriado se proceder à análise em separado à despesa sem prioridade existente. Preliminarmente, em sede de admissibilidade e recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual e de investividade. Em julho de 11, amparado na subclausia 14.14 do edital do LER, nº 5, de 2010, a recorrente submeteu ao anel o pedido de alteração de características TEC da EOL Euros 2, motivado pela redução do número de aerogeradores e o aumento de potência individual de cada unidade, sem, contudo, reduzir a garantia física do empreendimento. Em respeito à subclausia 14.1.1 do mesmo edital. Assim, em lugar das 17 unidades, de 1.764 kW, foram implantados 15 geradores de 2 MW. Alega recorrente que a alteração de características TEC refere-se à alteração do número de máquina de 17 para 15 e à localização das unidades geradoras, otimizando tecnicamente o projeto sem que implique em redução de garantia física em conformidade com o licenciamento ambiental. A nota técnica 74, de 2014, anuiu com a alteração das características TEC e recomendou o envio dos autos ao MME em cumprimento do disposto à portaria 132, de abril de 13. Em março de 14, a recorrente solicitou o reconhecimento de conclusão das obras da EOL Euros 2, encaminhando a respectiva documentação em atendimento à lista de verificação, constando no anexo 2, a resolução 583. Conforme já relatado, a energia dessa usina foi negociada no LER 2010 para entrega em 2013, tendo a recorrente firmado o SER nº 118, com início do período de suprimento previsto para 1º de setembro de 13. Com sabido que o atraso das instalações e transições necessárias com a amenda de energia dos empreendimentos de geração repercute nos contratos firmados a geradores. Em decorrente de tais repercussões comercial, a ANEL definiu em conjunto requisitos um checklist para que a determinada usina possa ser declarada como apta em operação comercial. E cabe à SFG, de forma objetiva, a criteriosa avaliar o atendimento aos requisitos para autorizar a liberar como apta o empreendimento. Diante do atraso do cronograma da implantação da SE, João Câmara 3, as instalações e transmissão necessárias com a amenda de energia produzida pela EOL Euros 2, a recorrente solicitou a declaração de apta a operação comercial, sendo que essa declaração, por força de dispositivo estabelecido no SER, em ser recebimento de receita fixa e afastamento de obrigação de entrega de energia. Quanto à avaliação da SFG, no caso concreto, a empresa buscou junto à SFG a declaração de apta a operação comercial em razão do disposto da cláusula 5.12 do SER. Em caso de declaração positiva, a subcáusula 8.7 do contrato, independente da entrega de energia, dá ao gerador, a partir do início do período de entrega da energia contratada, o direito de receber energia fixa. Na nota técnica nº 29, de maio de 14, a SFG destacou que, além das informações do checklist, levou em conta os documentos e as informações constantes dos autos e da fiscalização do campo realizado. Em 14 de 3 de 14, Pilar César, que constatou a conclusão das obras do parque eólico Euros 2, com exceção do BEI de conexão. A SFG pondeira que a conclusão das obras de implantação da usina é condição necessária, mas não o suficiente para ter as suas unidades geradoras reconhecidas como aptos a entrar em operação. Também é indispensável preencher os itens do anexo 2, qual seja a implantação da usina de acordo com as características técnicas constantes no adotor. A situação dos equipamentos para as estruturas principais, o acesso ao licenciamento ambiental, o sistema de medição para faturamento, a regularidade perante a CCE e a declaração de representante legal da empresa. E, nesse sentido, a SFG constatou divergência com a portaria de autorização, uma vez que foi aprovada a implantação de 17 unidades e tendo efetivamente o agente implantado 15 unidades. Ademais, constatou que a usina eólica não possuiu para ser de acesso. Em conclusão, a área técnico destaca que, quanto à avaliação física, o empreendimento estava concluído na data do protocolo do pedido de reconhecimento na ANEL, ou seja, 24 de março de 14. E quanto à item 2.1, relativa à implantação de acordo com as características técnicas constando o ato e o ator e ao item 4.3, referente ao parecer de acesso, não foram atendidos até a dada emissão da nota técnica, não sendo possível, portanto, reconhecer a usina como apto a entrar em operação. Em juízo de reconsideração, a SFG manteve e integrou o teor do despacho 1.414, que não liberou como apto. A recorrente pondera que, quando o protocolo do pedido de reconhecimento da condição de operação comercial justificou a impossibilidade de apresentação do ato formal de alteração de características técnicas e do parecer de acesso, alega ainda que a SCG, ao emitir a nota técnica 74, reconheceu não haver impeditivo de autorizar a solicitação de alteração de características técnicas na usina. Ressalta que essa alteração foi solicitada em 2011. Todavia, a alteração formal do ato autorizativo ainda está pendente do MME. Segundo a recorrente, o atraso da análise de aprovação da alteração de características técnicas do empreendimento repercutiu de forma direta na emissão do parecer de acesso. Assim, entende que o não atendimento do item 2.1 e do item 4.3 estão interligados, pois não obteve o parecer de acesso junto ao INS, porque o MME ainda não havia aprovado a atualização de características técnicas. Pondera ainda que a solicitação do parecer de acesso se deu em 14 de 8 de 12. E mais, que a avaliação técnica, enquanto se concluída, é aprovada pelo INS e a sua emissão dependeria apenas do ato autorizativo. Além do atraso na expedição do ato formal de autorização de autorização do projeto da EOL Euros 2, há o atraso na instalação de transmissão necessária ao esclamento de energia produzido com vários empreendimentos de geração. Dentre eles, a EOL Euros 2. No caso, trata-se da S.E. João Câmara 3, que encontra-se com seu cronograma de implantação atrasado. Quanto à conexão da usina ao sistema. Em razão dos acessos 28 parques eólicos na S.E. João Câmara 3, de responsabilidade da extremosa transmissora, a EPE desenvolveu um estudo que resultou no EOL de 7 entradas de linha que exigiria um agrupamento de usinas para promover a conexão física com as instalações da transmissão. A respeito do tema, em 27 de 11 de 13, a EITN sinalizou o avanço da implantação da S.E. João Câmara com os seguintes termos. Ela colocou em negrito ali que persistir a meta para sua energização em torno do final de abril, mas isso daí não está assim. Em manifestação que pese a manifestação da EITN, o fato é que a implantação de João Câmara 3 ainda não se concretizou e poderá ocorrer no período compreendido entre a presente data e 31 de janeiro de 15. A previsão mais objetiva é que é outubro de 14. Quanto à não emissão do parecer de acesso, a empresa alega que, ao não atender ao item 2.1 e ao item 4.3, resultou comprometido. Haja visto que o agente não obteve o parecer de acesso junto ao INS, porque até o presente momento a atualização das características técnicas não foi aprovada pela MME. E após expedir nota técnica, número 74, a ECG, no caso em análise, informou ao INS ter recomendado ao MME a aprovação de alterações de características técnicas da EUROS 2. Ademais, orientou ao INS dar prosseguimento à análise do parecer de acesso considerando a alteração de características técnicas recomendadas. Em resposta, datada de maio de 14, o INS alegou que a emissão do parecer de acesso depende do amparo regulamentário da portuaria do MME ou do despacho da ANEL. A recorrente destaca que o INS reconheceu ter realizado as análises de acesso do empreendimento, considerando as novas características técnicas, bem como ter finalizado o parecer de acesso, cuja emissão depende de determinação do MME ou da ANEL, conforme comprovado a documentação que instrui o recurso. Ou seja, está pronto, ele só não emitiu, aguardando essa questão do despacho da ANEL. Destaca-se ainda que desde março de 14, o INS finalizava a finalização do parecer de acesso dependendo de sua emissão. Então aqui tem uma cópia de um e-mail, né, dizendo isso daí. Informe que o parecer de acesso, em título feito único para as duas centrales de ALEG, encontra-se praticamente finalizado. Porém, pelo fato de existir pendentes de ordem regulatória relativa, o operador veio impedido de proceder à conclusão. Então ele não emitiu só por esse motivo. Em síntese, as análises sobre o acesso ao sistema do empreendimento estão concluídas e aprovadas pelo INS, e restando apenas o ato formal para a emissão do parecer de acesso. Do julgado procedente. A recorrente faz referência a outro julgado em que afastou exigência de apresentação do parecer de acesso para fim de verificação da condição de apto de operação da EOL Costa Branca e da Pedra Preta, para fim da 583. Posteriormente, a recorrente apresentou um memorial que destaca precedentes relativos às EUR 1 e 3 de titularidade da DESA. De fato, ao apreciar o recurso interposto pela DESA contra os despachos 412 e 413, a diretoria colegiária, por meio do despacho 1724, deliberou para afastar o item 2.1 do rol de requisitos a ser atendido pela recorrente para obtenção da declaração de apto à operação da EUR 1 e 3. Quanto aos casos da Costa Branca e da Pedra Preta, a condição do diretor-relator acolheu o afastamento da exigência de apresentação do parecer de acesso pelas seguintes razões, dentre outras. O requisito teria sido cumprido, caso não houvesse excessiva demora no processo de aprovação das alterações. E o ENES, por meio de mensagem eletrônica encaminhada em 8 do 5, declarou a existência de pendências por parte dos agentes de geração que requer o parecer de acesso já havia sido elaborado pela área técnica responsável. No caso mencionado, o agente interessado do CPFL requeriu a ANEL autorizar o ENES a emitir o parecer de acesso antes da aprovação das alterações características técnicas. Por outras palavras, o agente buscou forma de suprir a lacuna, mas não obteve isso. Vale registrar a existência de precedentes autorizando o ENES a emitir o parecer de acesso antes da conclusão do processo de regularização de autógrafo. Assim, da análise dos precedentes, constato-se que no caso da DESE eu uso o afastamento do item 2.1 relativo à implantação de acordo às características técnicas do áudio e autógrafo. E no caso da CPFL, do item 4.3 referente ao parecer de acesso. Ambos constantes do rol de requisito do enquadramento de apto à operação comercial. Como se vê, o presente caso guarda similaridades com os aludidos precedentes. Das ações do agente. Aqui cabe registrar que as ações do agente em relação ao atendimento dos requisitos aos dois itens. Em junho de 2011, a recorrente formalizou o pedido de alteração de características técnicas da usina, cujo processo não foi concluído. Esse é um dos pontos apontados pela SFG como impeditivo para declarar a usina como apto à operação comercial. E trata-se, de fato, de a implantação do parque óleo ter ocorrido em desacordo com as características técnicas constantes do ato de autógrafo. Em junho de 2012, junho, desculpe, em agosto de 2012, o agente solicitou o parecer de acesso cuja avaliação técnica, enquanto se concluída, é aprovada pela ONS e a sua emissão depende apenas do ato autorizativo. Em resumos altos, demonstra que a recorrente agiu de forma proativa, adotando medívidas que aviso em sua alçada para solucionar os entraves e atender os requisitos, sem contudo obter êxito. Registro que a SFG, ao avaliar a solicitação de reconhecimento de condição apta à operação comercial de determinado empreendimento, fundamenta seu ato decisório em critério objetivo e, principalmente, age com prudência, pois de sua decisão poderá decorrer ONS ao consumidor. Nesse sentido, não há qualquer reparo à atuação da área técnica. Todavia, sabe-se que a não liberação de certas usinas para operação comercial tem origem, tanto no atraso da instalação e transmissão, quanto por problema de ordem burocrática, tal como registra a nota TEC 29 da SFG, no caso concreto, em análise. Aí eu coloquei um pedacinho. Em relação à não emissão do parecer de acesso, é importante esclarecer que não o atendimento dos itens 2.1 e 4.3 da presente nota TEC são interligados. Haja visto que o agente não obteve junto ao NS o parecer de acesso porque não foi aprovado o MME até o momento da atualização dessas características técnicas. Do que até aqui exposto, considerando os casos precedentes, o fato não é razoável atribuir a recorrente a responsabilidade de o processo de regularização do áudio alterno não estar concluído, mostra-se apropriado autorizar a SFG a declarar a EURUS 2 como apto de operação comercial, mediante o afastamento dos itens 2.1 do anexo 2 da resolução 53. E, da mesma forma, não é plausível deixar de declarar que o empreendimento encontra-se apto a entrar em operação comercial por não atender ao disposto 4.3 do checklist. A despeito da execução física da usina ter sido concluído, conforme registrou a SFG por meio da nota TEC 29. E as centrais eólicas implantadas e construídas, mas sem condições de operar, por atraso imputável e terceiro, não são novidade para a ANEL e para o setor elétrico. Em 7 de fevereiro de 2014, essa agência informou ao TCU o rol de usinas eólicas declaradas aptas a operação comercial e que recebem receita, mesmo sem ter a linha de transmissão concluída. Nesses casos, tais pagamentos são feitos a geradoras eólicas que não possuem nenhuma pendência de obra e quando da responsabilidade pela transmissão é de terceiros. Logo, não declararam o parque eólico Euros 2 como apto a operação comercial, significa transferir ao agente de geração de forma indevida o risco associado ao atraso do sistema de transmissão. Portanto, o provimento ao recurso se apresenta medida justa, primeiro por isonomia, diante dos citados precedentes, segundo porque, nos termos do SERS, caso a usina não inicie sua operação até 31 de agosto de 2014, os contratos de energia estarão recendidos de pleno direito. Caso contrário, conforme alega a recorrente, haverá nítido prejuízo ao empreendedor por for de atraso do trâmite burocrático nas obras da ICG João Câmara III. Se, por hipótese, a recorrente ficar inerte, aguardando a atualização das características técnicas, não teria iniciado as obras e, provavelmente, a produção de energia viria a ocorrer depois da própria disponibilização atrasada da ICG João Câmara III, o que seria prejudiciar o sistema. Do que é que exposto, considerando os precedentes desse colegiado e, principalmente, diante da operação comercial, que é a Renascença, sim. Antes de concluir, é oportuno mencionar que, conforme noticiado pela recorrente, que tramita na anel requerimento de readeguação do cronograma de implantação de EURUS II, com início e operação previsto para margem de 2014, bem como de alteração da dada e início do período de suprimento do CERN em face do alegado excludente de responsabilidade, que afetou a execução de cronograma original. Esse daqui, na verdade, são dois processos que estão na relatoria do André. Esse caso ficou separado, todos os outros casos daqui sempre veio junto, não sei por que ficou separado. Sem adentrar ao mérito do pleito, o eventual deslocamento do cronograma, tal como proposto pela recorrente, mediante a postergação da data prevista do auto-autorga, de setembro de 2013 para março de 2014, vem em benefício do consumidor, que não pagará a receita do CERN nesse período. O desecramento da data de início do suprimento da CERN reduziria em seis meses o tempo em que o consumidor pagará a receita ao gerador, sem que esse tenha a possibilidade de gerar energia. Assim, considerando que o pleito de readequação do cronograma de implantação da IOS-2 não foi deliberado, não cabe determinação no sentido de adequar a data de início do período de suprimento do CERN atrelado à usina, bem como para a CCA efetuar pagamento de receita de venda. Todavia, caso acolhido o pleito de alterar a data de início do período de suprimento do CERN, o prazo de suprimento de 20 anos deverá ser manter inalterado, como deliberado nos casos precedentes. Diante do exposto e do que consta do processo, o voto pela emissão do despacho anexo para conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela EUROS-2 de energia renovável, desconto do despacho 1.441, de modo a afastar o item 2.1, referente à implantação de acordo com as características técnicas constantes do auto-autorga e o item 4.3, referente ao parecer de acesso. Ambos do anexo 2 da resolução normativa 583 do rol de requisito a serem atendidos pela recorrente para fim de obtenção e declaração de hábito operação comercial da central geradora eólica EUROS-2. Em caminho ainda, por determinar a SFG, que avalia com a devida serenidade a liberação de hábito operação comercial do parque eólico EUROS-2, tendo em vista a decisão de afastamento dos itens 2.1 e 4.3 do anexo 2 da resolução 583. E ainda na hipótese de que o MME não aprovar o pedido de alteração das características técnicas da EUROS-2, a presente decisão perderá a sua eficácia. É importante ressaltar, conforme eu havia acordado com vocês, fizemos a interação junto tanto ao MME como à EEP. O MME, como nós já sabíamos, ele falou que o processo estava na EEP e em conversa com a EEP, ela disse que está finalizando as análises. Ele acredita que no março, em uns 15, 20 dias, estaria já com a decisão de remeter o Paranel. Era isso que eles... Eles não adiantaram o teor, mas disseram que já estavam finalizando, tanto de uma como da outra. É o voto. Em discussão? Bem, como eu fui citado aqui na tribuna e foi colocado um precedente com o caso Andorinha de minha relatoria, quero prestar uns esclarecimentos. Não sei se o caso Andorinha serve-se como precedente para o caso em análise. E aqui eu vou resgatar o caso Andorinha. No caso Andorinha, também era uma usina eólica que estava instalada, buscando acesso à operação em teste e a fiscalização fez análise e indeferiu. E indeferiu por quê? Porque o projeto implantado estava em desacordo com o projeto outorgado. Só que no caso Andorinha, o que estava acontecendo? O projeto que foi outorgado, ela considerava aerogeradores Suslum, modelo S88, e foi implantado com o aerogerador Suslum S95, ambos com potência nominal de 2.1 megawatts. E a única diferença que se tinha é que o projeto licitado, a torre tinha 80 metros e o projeto implantado, a torre tinha 100 metros de altura. Essa era a única diferença. Então, portanto, considerando que o pedido de alteração das características técnicas tinha atendido as condições do edital e que ele poderia ser aprovado pela agência, pois não alterava a capacidade mínima prevista, não implicava em perda energética e não havia também pendências relativas a licenciamento ambiental. E aí eu reforço que no voto, de fato, eu fui enfático, porque me deparei com a seguinte situação. Nós estamos num momento que é público e notório, de escassez de energia, energia hidráulica, estamos enfrentando essa situação diante do avanço que teve no modelo do setor elétrico com as térmicas, que elas se prestam a isso, num momento de escassez hidráulica, obter o recurso por meio da térmica, mas tem um custo associado. E nós estávamos aqui numa situação que tinha-se um parque eólico pronto, com instalação, ou seja, tinha conexão, e que a energia eólica de uma fonte renovável a um valor baixo não poderia ser conectada ao sistema, porque a administração estava discutindo se a torre licitada foi de 80 para 100 e precisava de uma avaliação. Então, diante de um fato que considerei burocrático e considerei um excesso de zelo da administração pública, a princípio, ainda entendo que esse tipo de alteração, acho que é um excesso de zelo, não precisava de nova alteração, mantendo a potência instalada, todas as condições já poderia ser automático. Mas hoje não é assim, estamos trabalhando nesse sentido dessa evolução. Mas naquele caso, a energia já ia ser injetada no sistema. Então, considerando que, tanto naquele momento, essa decisão foi de recente, foi de maio, maio de 2014, então considerando que o PLD encontrava-se em valor superior, bem superior à energia do contrato, do leilão, do CER, então aquela energia da eólica andorinha, ao ser injetada no sistema, significa dizer que ela seria liquidada pelo mercado de curto prazo e a receita oferida, que pertence a todos os consumidores, seria suficiente para pagar o CER, o preço do leilão, e teria um adicional, uma sobra de recurso para reduzir o custo de contratação de energia de reserva de um modo geral. Então, é uma situação completamente diferente desse caso que está em apreço, portanto, eu entendo o precedente como não pertinente. É, é tanto, eu concordo contigo, que eu nem citei, eu citei os dois precedentes, não citei esse. Eu estou colocando, não fazendo a avaliação do voto relator, mas foi colocado a tribuna. E, de novo, eu fui enfático ao defender esse voto, porque, de fato, eu fiquei consternado com o momento, ou seja, nós estamos precisando de energia, tinha uma energia renovável para ser injetada no sistema, numa situação benéfica para o consumidor, porque o preço do leilão era lá embaixo, seria liquidada pelo PLD que estava lá em cima, seria pago o gerador, e essa diferença iria para o consumidor, e ela não entrava em operação, porque a administração estava discutindo se a torre era de 80 metros de estado, poderia ser de 100, quando, ou seja, não tem significância o resultado dessa instalação. Então, isso me levou a ser enfático, só contextualizando, esclarecendo essas questões. Só para minha compreensão, naquele caso, então, existia o sistema de transmissão que permitiu o esclarecimento da energia. Não só existia, como era benéfico para o consumidor, devido à diferença entre o valor do CER e o valor do PLD, se não geraria um crédito na conta, como é, da CONER, não é? CONER. CONER. E nesse caso aqui, as alterações das características técnicas, tem, você sabe do que se trata? São alterações... Eu citei ao longo do voto bastante, é o seguinte, inicialmente era uma usina composta com 17, com 17 tores com aerogeradores, de 1.7, eles otimizaram, compraram geradores de 2 megawatts, então reduziu 2 tores a menos, né, 17, implantaram 15, não alteraram a potência, na verdade até aumentaram, porque era 2.98 e alguma coisa, aumentaram para 30, a garantia física ficou a mesma, tanto que a nossa área técnica fez análise e entendeu como pertinente aquilo que ele pleiteou, e a empresa também implantou daquela forma, porque ela já havia comprado, logicamente, as usinas, as máquinas dessa forma. Ela, lá em 2011, ela pediu já essa alteração, ou seja, ela não deixou para pedir agora, recente, que nem em alguns casos nós já tivemos isso, ela pediu lá atrás, pediu o parecer de acesso também lá atrás, o INS mandou uma, eu até coloquei no voto, uma cópia de um e-mail do INS dizendo que, ó, está pronto, o parecer de acesso está pronto, eu só não posso emitir, porque como não tem a outorga dizendo a alteração, eu não posso emitir, mas os dois casos estão prontos e nós fizemos interação e eu vi que nós tivemos um delay aí de 2011 até 2014 aqui dentro da agência, nós já tivemos outros casos, diz daí, né, que demora praticamente 20 meses numa análise interna, que não vale a pena a gente entrar no detalhe, mas tem essa demora e foi mandado em março para o INS, nem estou culpando, dizendo que o INS está demorando tanto não, porque nós estamos no comecinho de agosto, né, março aí tem 3, 4 meses essa análise. A minha preocupação, e eu concordo com o André, que nós já tivemos outros casos, é de que no que ele relatou, aquele estava com a transmissão pronta, esse daqui a transmissão não está pronta. E nós já tivemos outros casos, que a transmissão não estava pronta, e por força de contrato, nós entendemos o seguinte, pô, ele está pronto, eu sei que o consumidor de fato vai ter que pagar, não tenha dúvida, ele, no mínimo 6 meses, nós já estamos dizendo, eu deixei claro no voto, que nós não vamos reconhecer, tá, porque a gente entendia que não estava pronta a usina também, então, e não teria nem como entregar. A preocupação é, apenas a gente está, nós estamos dizendo ao empreendedor que o seguinte, olha, por uma questão burocrática, da mesma forma, nós não estamos concordando que você esteja pronto, tá, e que nós vamos dizer que nós vamos concordar com isso daí. Tanto que eu deixei lá no dispositivo, dizendo lá no final o seguinte, ó, caso o Ministério não concorde, fica sem eficácia o que nós fizemos, ou seja, não é aquela data, nós vamos, vai ser, vai ser de outra maneira. Eu acho muito difícil acontecer, mas pode acontecer, né, Rony, eu acho que a partir do momento que essa metodologia aqui, ela está bastante ainda ruim, vamos dizer assim, de a gente analisar aqui, depois de ir fazer uma nova análise, ela faz com que nós tenhamos todo esse trabalho, nós já discutimos isso no MMA, eu, várias vezes, a diretoria toda esteve lá, nós discutindo esse processo, tá ruim, muito ruim, e lógico, toda vez que a gente tem que liberar algum, no caso, algum pagamento daquilo que não está sendo disponibilizado, é uma decisão difícil da diretoria. Tanto que eu fiz questão de citar que nós encaminhamos um rol ao TCU por solicitação dele, nós temos diversas usinas já nessa situação, de que estão sendo pagos, onerando ao consumidor e não ter energia entregue. Bom, mas da mesma forma, a ANEL já tomou as providências solicitando que aquela que deu causa, que ressarça, ressarça isso, isso está na AGU, tá? Aqui o que você, então, está encaminhando é dizer, olha, que a área revisite lá, reavalia essa questão da condição de ato dentro da operação comercial, afastando as duas questões. Uma que é, o ato de outorga não está condizente com a versão que foi aplicada, e o outro é construído, e a outra é uma decorrência, que você falou. É uma decorrência, é. Quer dizer, o ONS... Ele não libera enquanto não tiver aquilo lá, então... Mas ele já sinalizou de que, caso haja a concordância com a alteração das características... Eu até coloquei isso aqui, quer ver, deixa eu te falar qual item que está aqui no voto. Eu tenho uma cópia, né? É no item 44, está uma cópia aqui da manifestação do ONS, que é o Brochado, que é o responsável por isso, dizendo que está pronto. Tanto de uma, das duas usinas, né? Mas ele está aguardando, ele está aguardando essa alteração, porque... E essa alteração, aí você disse que a nossa área aqui analisou e emitiu um opinativo para encaminhar para o Ministério, concordando com a alteração. Mas só que, formalmente, lá o Ministério tem que ouvir a EPE, e no momento o processo está com a EPE para fazer essa análise. Isso, exatamente. Quer dizer, e aqui, claro, que na medida em que você tem informação de que, se o Ministério, por alguma razão, não aprovar a mudança das características técnicas, perde a eficácia a essa decisão. Eu imagino que lá no documento que vai ser emitido pelo Alessandro, caracterizando a empresa, caso ela só tenha essa pendência mesmo, como a APTEN está em operação comercial, claro que lá também precisa fazer... Tem que estar refletido, né? Eu acho que é isso, né? É importante, eu acho que, acrescentar isso daí, né? E, Alessandro, aí, com relação a esse caso, tem quantos precedentes, quantos casos que você já afastou essa mudança de características técnicas, a diretoria afastou e... Só os dois citados pelo jurado. São quatro casos, na verdade, né? São quatro casos. Esses quatro não têm fio. Não, da mesma forma, são todos iguais. Por favor, pode... Ah, é, isso que o André perguntou é importante. São exatamente iguais, esses quatro casos. Bom dia. Os quatro casos são exatamente iguais, né? São dois empreendimentos da CPFL, Costa Branca e Pedra Preta, e dois empreendimentos da DESA, Euros 1 e 3, conectados na mesma substação, e com uma... Esse fato que o Jurosa relata agora, ele pode ser dito que é uma composição dos outros dois. Porque, numa primeira decisão, a gente afastou a questão da característica técnica por si só, num outro caso, era uma discussão só de parecer de acesso. Nesse caso, temos os dois. Nesse caso, a precedência é semelhante. Mas nessa linha que nós estávamos falando aqui, que é também essa compreensão. Ou seja, o parecer de acesso é uma decorrência. O parecer de acesso é uma decorrência. No processo de instrução, a gente chegou a conversar com o INES, tentamos verificar em que situação estava. E o INES hoje tem assumido a postura de só fazer essa regularização de uma informação técnica importante, que olha para a característica do que realmente é o gerador sendo implantado. está aguardando essa posição final do Ministério, em termos de regularização do ato, para aí sim emitir, de maneira definitiva, o estudo técnico. E, então, sendo afastada dessa questão, quando você emitir lá o documento atestando o ato entre a operação comercial, a partir de quando que vale essa sua decisão? Nesse caso em específico, a gente volta para a condição básica do processo, que é reconhecer em que momento físico a usina estava pronta. Nesse caso específico, isso ocorre no final de março. Foi, inclusive, quando a gente fez fiscalizações de campo, na virada de março para abril. Essa vai ser a data a ser reconhecida. Quer dizer que você, já naquela oportunidade, já testou a condição da usina. E a única pendência era essa daqui. Exato, exato. E a condição do hábito é uma composição. Tanto é que os rossos tentam explorar isso. É uma composição entre o fisicamente que está instalado, mas toda uma questão regulatória, técnica, legal, envolvida por trás. Então, a primeira parte da questão física seria superada por volta de março, abril desse ano. E aí, Alessandro, e quando é que a substação que vai permitir a conexão desses empreendimentos ficará pronta? Ou seja, quando de fato o sistema vai usufruir dessa energia? Essa informação hoje, doutor André, é João Câmara 3, a substação que estamos falando aqui, lá no Rio Grande do Norte. Hoje, a previsão atual, que a gente vem acompanhando junto com a SFE, inclusive, fazer um trabalho em conjunto, é outubro. É a data hoje que o empreendedor tem sinalizado como positivo para a substação. Bem, eu acho que esse caso, ainda que o doutor Jorge tenha dito que estamos todas essas tratativas, mas temos que resolver esse negócio desse tempo para analisar as características técnicas. Isso não é razoável. Porque, inclusive, o próprio empreendedor, claro que ele, confiando em que a alteração que ele pediu vai ser aprovada, ele já implantou o parque daquela forma que ele propôs a alteração. Mas já tivemos outros casos. Não, já tivemos outros. É porque ele fica diante de uma situação realmente muito complicada. Se ele espera, ele fatalmente vai atrasar. Se ele antecipa, ele corre algum risco. Então, ainda que isso aqui não representa, vamos dizer assim, a melhor posição, eu particularmente fico um pouco incomodado com esse tipo de decisão que está sendo encaminhada, mas realmente, diante da circunstância, ou seja, o empreendedor implantou o parque, quer dizer, se não teve o acesso da transmissão, de fato, não pode ser a ele atribuída essa responsabilidade, ainda que seria bem mais, vamos dizer assim, menos desconfortável, na linha que o doutor André colocou, se aqui tivéssemos colaborando para uma solução efetiva de injetar a energia. Aí seria muito mais tranquilo. Nesse caso, não é disso que se trata. Então, tem lá o problema da transmissão. Mas, claro, também não pode ser o agente responsabilizado por isso, porque essa mudança de características técnicas realmente não... Por mais que tenha tido a necessidade de complementar a informação no curso da ANAS, mas uma coisa de 2011 é um negócio inaceitável. A gente não pode dizer que ele não foi, de alguma forma, diligente no pedido, não, meu. Eu acho que esse assunto está em vias de ser solucionado, porque com aquela interação que nós fizemos, a ANEL, junto à EPE e junto ao MME, e que vai ser feita uma nota técnica única com a participação da EPE, porque aí nós verificamos as atividades desenvolvidas pela ANEL, desenvolvidas pela EPE e pela MME, a gente viu que tinha uma redundância em termos de análise. Então, uma vez que a ANEL faz a análise, consequentemente, bastaria agora a EPE analisar do ponto de vista de características técnicas, segurança, a questão de se tem alguma influência com outros parques e, consequentemente, garantia física. E aí seria um item capítulo com a nota técnica da EPE. E, nesse caso, eu fico, de certa forma, concordando com o encaminhamento que está sendo dado pelo relator, porque nós tínhamos em julho de 2011, a gente entra com a solicitação, e a solicitação, evidentemente, que eu não conheço o projeto, não conheço detalhes, mas é uma alteração de duas máquinas. Quer dizer, você tinha 17 máquinas de 1.8, passa para 15 máquinas de 2.0, ou seja, não se está alterando localidade, consequentemente, não tem problema de influência em outros parques. E essa pequena alteração, que aparentemente, assim, salvo o melhor juízo, não tem grandes, digamos assim, análises técnicas, mas só em 2014 é que isso saiu, essa análise. E essa análise concorda, nessa alteração. Então, significa dizer que não foi solicitado, pelo menos que eu conheça, um reestudo. Então, diante disso aí, há alto desconforto, por conta desse tempo todo. Tanto que, quando a gente foi fazer uma análise junto com a EPE, o próprio EPE Miranda mostrou lá um cronograma, e eu pensava que todo o problema estava na EPE e estava na MMA, e ele mostrou alguns casos que a gente também tinha levado um tempo, possivelmente, deve ter sido até esse caso aqui. Então, isso, de certa forma, nós conseguimos arredondar para que haja um esforço conjunto das três órgãos para a gente reduzir o prazo. Mas, no final, o outro desconforto é também porque não tem fio, não tem uma conexão. Quer dizer, no voto anterior do doutor André, é tranquilo, porque você está fazendo todo o esforço para, digamos assim, superar todo o processo burocrático, mas injetar logo a energia no sistema, que é o que estava precisando. Então, eu acho que a forma como está sendo encaminhada, eu acho que, a perda dessa ressalva, está certo, é a melhor alternativa. Eu acho que o Reivi citou um caso de interferência, eu acho que é importante, a partir do momento que você diminuiu duas torres, se havia algum tipo de interferência, com certeza foi minimizado ainda, que você diminuiu o tamanho do parque, nos dois casos, que as duas são similares. É, de fato, eu acho que o diretor Reivi ponderou bem os dois pontos. Primeiro, essa questão que não é de hoje, nós já estamos em tratativas, e Jurosa está até à frente dessa discussão com o Ministério, para a gente evoluir nessa questão de alteração de características técnicas e dar celeridade na análise desse projeto, algo que não está bem amparado, mas já está encaminhado. E o outro desconforto é que é mais uma usina que vai se inserir ao rol daquelas que recebem receita e não contribuem efetivamente com o sistema. Isso foi dos primeiros leilões de eólica, os novos leilões já tomaram medida para isso, ou seja, o A-3, a conexão é do gerador, no A-5, a responsabilidade da conexão, sim, passa a ser do consumidor, mas aí tem tempo suficiente para que se promova a execução dos empreendimentos para permitir escoar essa energia. Mas é o que o Jurosa ponderou bem esses elementos do seu voto. Eu só faço um comentário adicional na linha do que estamos fazendo as tratativas para superar essa questão. Eu ainda penso que tem espaço para, na habilitação técnica, deixar uma margem mais larga de liberdade do agente, para não ficar, ter que submeter certas alterações, que é óbvio que vamos aprovar. Então, para que engessar tanto? Então, eu acho que nessas tratativas com a IP, precisamos avançar nesse ponto. Porque aí, ao invés de simplificar o processo de ter que analisar, é eliminar o processo muito melhor do que esse entendimento. É um caso prático, Romeu, de Andorim. Andorim era uma usina pronta, o sistema precisando de energia benéfica para o consumidor, porque agregaria valor na conta da Coné. E a discussão era se a alteração de 80 metros para 100 metros, considerando que em 100 metros, a eficiência da geração, a estabilidade do vento é melhor. Eu concordo contigo, Romeu. E, aliás, nós comentamos isso, acho que naquele dia você estava, naquela reunião que você estava presente, de que a habilitação nós temos que flexibilizar mais, de tal sorte que a gente não tem que ficar fazendo toda vez qualquer alteraçãozinha, que é natural. A eólica é bem diferente do hidrelétrico. Depois que você coloca uma turbina, você não vai ficar vendo, não, eu não quero essa ou aquela. A eólica é diferente, a evolução é muito rápida. Então, acontece exatamente isso. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Cretoria decidiu, por conhecer e no mérito, dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela Euros 2, Energia Renovável, S.A., contra o despacho S.F.G. 1441, de maio de 2014, de modo a afastar o item 2.1, que se refere à implantação em acordo com as características técnicas constantes do ato de outorga, e o item 4.3, referente ao parecer de acesso, ambos, do anexo 2 da Resolução Normativa 583, de 2013, do rol dos requisitos a serem atendidos pela recorrente para fim de obtenção da declaração de hábito e operação comercial da central geradora. Também por encaminhar a S.F.G., que revalie com a devida celeridade a liberação de hábito à operação comercial do parque eólico Euros 2, tendo em vista a decisão de afastamento dos itens 2.1 e 4.3 do anexo 2 da Resolução 583, e que, na hipótese de o Ministério de Minas e Energia não aprovar o pedido de alteração das características da eólica Euros 2, a presente decisão perderá a sua eficácia e, claro, por decorrência, o despacho que vier a ser declarado hábito de entrar em operação comercial. Próximo item. Próximo item.